E elas estão perguntando da questão dos testes de ovulação. Se você gosta, se dá certo, se é tudo fácil. Olha, essa é uma pergunta muito legal. Gente, olha só. Então, a gente falou dos sintomas e sinais da ovulação. Aí, você pode falar, não sinto ou quero outras ferramentas para ter certeza. Existem duas principais ferramentas. Uma delas é o teste ovulatório. Então, o que é o teste ovulatório? O teste ovulatório, ele identifica o LH, que é o hormônio que vai fazer a ovulação, na urina. E ele tem uma sensibilidade muito boa, viu, gente? Ele detecta o LH a partir de 5 unidades, quando ele está acima de 5 unidades. Isso é uma sensibilidade muito boa. Agora, o que acontece com os testes ovulatórios? Às vezes, a mulher tem que fazer muitos dias no ciclo. Então, por exemplo, vocês sabem, vocês que estão usando o teste, contem aí se não é assim. Você faz um dia, não tá? E você faz o outro, não tá? E você vai gastando o seu teste. Às vezes, acaba ficando meio caro isso aí, né? Porque você faz alguns testes no mês e, às vezes, alguns meses você vai fazendo. E, às vezes, elas têm umas dúvidas em relação a como interpretar o resultado. É positivo, gente, quando o segundo tracinho for muito mais forte do que o primeiro, tá? Então, quando tiver igual, é que o LH tá ainda subindo. Então, gente, aí tem essa questão do teste ovulatório. Ele identifica, ele é bom, mas ele não é 100%. E, às vezes, você vai ter que fazer vários dias pra você entender aí o seu período fértil. A outra ferramenta que eu gosto muito também, pra te ajudar a saber se você tá ovulando, aí é uma ferramenta que o médico vai te falar, que é o ultrassom ginecológico. Ultrassom ginecológico, o que a gente faz? Eu tenho ultrassom no consultório, por exemplo. Tô ajudando uma paciente lá. Eu vou fazer ultrassom e eu vou medir os folículos. Lembram dos folículos que eu falei que eles vão aumentando antes da ovulação? Então, existe, gente, parâmetros nossos que a gente sabe se esse folículo tá no ponto pra explodir e pra ovular, que é quando esse folículo tá com 20 milímetros, mais ou menos. Então, é bonito, porque a gente vai acompanhando o crescimento desse folículo. Então, isso é um outro sinal muito legal, que eu sei que nem toda mulher consegue fazer esses ultrassoms seriados, mas isso é muito legal. Então, tem os testes ovulatórios que eu gosto, sim. Espero que vocês tenham entendido aí como eles funcionam. Se não, coloca aí nas dúvidas. E ultrassom ginecológico, com o seu ginecologista, pra medir os folículos. Isso é muito legal. Eu gosto muito de indicar o ultrassom seriado, Rê, porque é muito mais fidedigno, né? E é mais assertivo. Então, aquela paciente que já fez a limpeza da quarta, toda bonitinha, programando tudo e faz um seriado, ela aumenta aí as chances de não estar errando tanto. Diferente, eu acredito, do teste ovulatório, que você até pode estar lá com o pico de LH, mas e aí a qualidade do seu óvulo? Como é que tá a trompa? Às vezes fica vendo só o teste ovulatório e esquecendo de todo o resto, né? Não viu a testosterona, às vezes até engravida e perde. Então, assim, eu falo muito que a gravidez é um pedacinho, assim, de todo o processo. Porque o engravidar, a gravidez é gigantesca e ser mãe nem se fala. Mas essa programação pré-gestacional, se você fizer a receita do bolo e botar a cereja, vai ficar perfeito. Então, não adianta tentar procurar atalho. Eu falo, às vezes, que o teste acaba sendo um atalho. Você tá garantindo, todo o resto tá certinho, né? Porque se eu ficar só investindo em teste, em teste, mas não como direito, não tô fazendo atividade física, não fiz exames hormonais, por que que eu vou fazer teste, né? Moni, é isso. Eu tive uma paciente, mês passado, que veio pra mim falando que tava fazendo teste, só que ela não tava menstruando há quatro meses, por causa da síndrome do ovário policístico. Aí eu falei, mas, gente, olha o gasto, assim, e ela tava, inclusive, tadinha, ela tava mal orientada, né? Enfim, mas o que que acontece? Olha o gasto de dinheiro, né? Porque se você tá quatro meses sem menstruar, como você disse, a gente tem que ver tudo antes, né? E aí, se você tem a possibilidade de fazer esse ultrassom seriado com o seu ginecologista, isso aí é hiper bom, porque a gente tem uma ideia muito fidedigna de quando vai explodir o folículo ali pra soltar o seu óvulo. Ela tá falando assim, quando o teste de ovulação dá positivo, é exatamente quando o óvulo está saindo, o LH é 24 horas, porque se dá o pico e o óvulo... É, e tem uma questão desses testes, que é isso aí, às vezes o risquinho, existe a interpretação do teste, sabe? O risquinho vai ficando clarinho, depois ele vai ficando um pouquinho mais forte, nananana, então tem isso, né? Essa interpretação, número um, e depois, como você disse, o LH, ele tem o pico e depois de 24 a 36 horas que você ovula, né? Então, depois desse teste ovulatório positivo aí, no dia seguinte é o dia que tem que ter relação.